Poderoso Mickey. Não é assim que se faz. O que é? Por que não vai-se direito? Com o pé adiante. Apolo? Eu mesmo. Esperei em sua casa uma hora. Sua esposa disse que deveria estar aqui. O que é que você quer? Negócios. Se os jornais souberem que estivemos conversando assim, eles vão pensar que estamos loucos. Por que você? Porque eu sou melhor e você precisa de alguém para lhe dar umas aulas. Por que? Para ser honesto, não creio que você conseguirá sem mim, Rocky. Você ainda não me respondeu, Apolo. Qual a verdadeira razão? Ouça. Está silêncio. É assim quando nos retiramos. Somos jovens para nos retirarmos. Além do mais, com o toque certo, eu posso fazer a maior bilheteria de todos os tempos. Maior que a nossa. Deus sabe. Eu não me importo em me meter com grandes cifras, certo? Eu não preciso mais disso, não. Aliás, eu não quero mais isso. Ouça, cara. Quando você me venceu, eu fiquei magoado e não quis mais saber mais nada de ninguém, nem mesmo dos meus filhos. Bolas. Todo pugilista sabe que dói. E ficamos revoltados tentando aguentar a barra. Portanto, não recue agora. Conserte as coisas para você e você se arrependerá por não tê-lo feito. Nós lhe tivemos o maior título do mundo inteiro, cara. Você perdeu aquela luta, Rocky, pelos motivos errados. Você perdeu a forma. Está bem. Eu sei que o seu manager agonizando deixou você todo confuso. Mas a verdade é que você não demonstrou muita garra. Quando nós lutamos, você tinha aquele olho de tigre e estava em forma. E agora você tem que voltar. E a maneira de voltar é voltar do princípio. Está me entendendo, cara? Talvez possamos vencer juntos. Olho de ti, amigo. Por que você veio aqui? Eu tenho um plano. Volte, amigo. Está me deixando curioso. Você está me deixando curioso. Você está me deixando curioso. É... Vai, mano. Você está me deixando, assim, eu vou te mandar. Tchau.